Boa noite aí a todos, primeiramente dizer que é um prazer imenso estar fazendo parte dessa live aí, espero que todos vocês estejam gostando, o que o mestre Jonas falou foi de bastante excelência, o que o mestre Vasco Bento comentou está tudo perfeito com o que está escrito na biografia do meu avô, da história de vida dele, que eu tenho em mãos e sem uma vírgula aí o mestre Vasco Bento está com excelente razão em tudo que ele falou, porque tem escrito na biografia do meu avô, eu comecei o jiu-jitsu em 1991 aos 7 anos de idade aqui em Vila Valqueira e com o professor Neuri, cheguei a pegar a faixa amarela com ele, mas naquele tempo de bem moleque, escola, eu não dei a continuidade direto, parei muitas vezes, voltando depois aos 13 anos para a Nova União com o professor Leonardo Santos, aonde eu fui graduado a faixa azul com ele, depois ele teve que sair, e eu logo em seguida vim a ter aula com o Bruno Bastos, que também é da Nova União, que foi a minha equipe quase no tempo todo que eu tive de jiu-jitsu, foi minha escola, depois do Bruno Bastos, o Bruno Bastos teve que ir para os Estados Unidos, onde ele se encontra hoje, e eu continuei o jiu-jitsu com o André Bastos, da Azul em diante, e quando eu vim a receber a faixa preta do Bruno Bastos, que vem ser o meu professor bem lá do comecinho, junto com o Léo Santos, mas todos esses professores que eu citei foram muito importantes na minha vida, nessa caminhada do jiu-jitsu, a minha responsabilidade veio ser um pouquinho maior no jiu-jitsu, quando eu comecei a ficar adolescente, porque, como eu disse lá no começo, aos sete anos, eu não tinha aquela responsabilidade muito grande, e como eu citei também, é onde eu ganhei minha faixa preta, a minha escola é essa, a Nova União, onde todo mundo sabe que é do jiu-jitsu fada também, junto com o André, e essa galera toda que faz parte hoje aí do jiu-jitsu. Então é isso. Fábio, mais alguma pergunta? Renan, tem uma pergunta da live mesmo? Renan, você está fazendo, ou tem um projeto de um livro do seu avô? Conta para nós sobre isso. Então, vamos lá. Esse projeto do livro do meu avô, eu tenho sim. Há um tempo atrás eu fiz um projeto desse pela internet, mas aí depois eu decidi tirar ele de foco um pouquinho para eu procurar estudar um pouquinho mais a história do meu avô sobre os livros que ele deixou, que é o jiu-jitsu e a queda de complexos, que era um dos livros que ia ser publicado. Então eu resolvi dar uma trava para estudar, e nisso foi onde eu, nesses dois anos que eu tenho de academia hoje, a minha própria academia, eu vim estudando esse livro do jiu-jitsu e a queda de complexos, e sobre a biografia dele, que nós temos projeto mais à frente aí, a ser feito como filme, uma série de coisas que ainda estão por vir aí, que é surpresa aí. E é isso aí. Renan, fala um pouco sobre esse livro do seu avô, do grande Mestre Fada, que pouca gente conhece. Fala um pouco desse livro. Eu mesmo não tinha ouvido falar desse livro. Então, na verdade, esse livro, só quando o meu avô faleceu, ele deu esse livro para a minha mãe. E ali conta toda a trajetória dele, do jiu-jitsu, desde quando ele começou, desde o início da história dele, dentro da linhagem fada. E aí, minha mãe, como eu comecei a estudar essa biografia do meu avô, aí minha mãe chegou uma hora que falou assim, Renan, eu vou te dar, mas você tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é a história de vida do seu avô. E aí que me veio à mente começar a pensar em alguns planos para que essa história seja contada de uma forma verdadeira. Porque hoje, como a gente escuta muito falar aí, a gente não pode nunca desmerecer os graces, porque realmente, se o jiu-jitsu está no patamar que se encontra hoje, com a visibilidade que se encontra hoje, nós temos que agradecer a eles. Mas também não podemos esquecer do Mestre Oswaldo Fada, que é o meu avô, que muitas das pessoas tentam apagar essa história. Tentam apagar. Como o Fábio citou aí, que ele falou que o jiu-jitsu, na época que teve o desafio, que foram os graces que ganharam da Academia Fada, não, não foi. Na biografia do meu avô, não conta isso. O que ele conta é que da primeira vez que ele fez um convite ao Mestre Hélio Gracie, foi, primeiramente, com muita educação, como todo mundo sabe, meu avô era um senhor muito educado, e o que ele conta nessa biografia é que o Mestre Hélio aceitou o desafio, mas ficou surpreso em meu avô ter ido lá e fazer esse desafio para eles. Dentro disso, o meu avô convidou ele para que fosse na Academia Fada de Bento Ribeiro, e ele concordou. Só que o Hélio, na época, disse que não era para ser divulgado, e ele iria ficar só entre eles. Só que, quando o pessoal chegou na Academia do meu avô, a Academia já estava lotada, lotada de jornalistas. E aí, o meu avô ficou muito surpreso com aquilo e fechou as portas da Academia. E começou exatamente o campeonato deles ali, para ver quem iria sair campeão. E na biografia do meu avô, vem escrito que, de 23 lutas, 18 vitórias foram da Academia Fada, 3 derrotas da Academia Greci, e 2 empates. Isso é o que se encontra na biografia do grande Mestre Oswaldo Fada, que é o meu avô. Certo? Maravilha! Esse livro, você está de posse com ele? Se puder, no final da live, mostra para nós. O Padial... Mestre... Dá licença. O Mestre Vasco Bento está mostrando alguma coisa ali. Fala aí, Mestre. Fala, Mestre Vasco Bento. Rapaz, eu tenho aqui um albuzinho aqui. Mostra aí para a gente. Mostra aí o que você está mostrando aí. A gente tem aqui, são muitos documentos que tem. Mostra aí, mostra aí na tela para a gente ver. Põe para baixo, mira para baixo. Isso, aqui, eu deixei essa resposta, está dando para ver? Agora sim. Agora sim. Eu deixei... Eu me calei no comentário da vitória da Greci, para deixar para o Renan responder. Eu não sei o que eu dei na minha, entendeu? Eu omiti. Mas eu tenho aqui uma foto de jornal tirada com o Grande Mestre Fada, eu e o Grande Mestre Fada aqui. Não sei se está dando para ver. Tá, tá, tá. Parciais, ano 3, número 16, 1978, onde o Grande Mestre Fada diz que venceu esse combate. Mas eu sabia que o Renan iria fazer esse comentário aí. e tem muita coisa. Eu tenho um álbum aqui na minha frente, aqui, que tem tudo. Ô, Fábio... Pode falar, Renan. Eu acho que a gente não deve se calar. Como eu disse, os greci têm muito privilégio, a gente tem que bater palmas para eles. Mas eu acho que a gente não deve se calar o que se tem à verdade. Como o Padial falou agora, se eu tenho o livro do meu avô, eu tenho ele. Só que não está aqui comigo porque eu saí da academia antes do tempo para correr para vir aqui fazer esse vídeo com vocês. Mas se for preciso, a gente marca uma outra live e eu vou estar com o livro em mãos e vou ler apenas uma parte para vocês. Porque, rapaz, isso tem muita coisa ainda pela frente nos meus planejamentos, entendeu? Mas se for preciso para a galera saber a verdade, alguns tópicos eu posso contar, só não posso contar todas as partes, tá? Eu acho bacana na questão histórica mesmo do registro do livro, mostrar a capa ou como é que é um caderno. Não sei de fato como é isso. Porque, assim, o pessoal é curioso, quer ver. Não é questão de dúvida, não. Renan, é uma questão mesmo de... Eu quero ver. Eu gostaria de ver, sabe? Perfeito. Perfeito. Seria um prazer, né? Como eu já expliquei para você, a gente pode fazer uma outra live que eu amostro para vocês aqui com a maior satisfação. Vou fazer a questão de ler para vocês, pô. É porque foi muito... Foi na correria mesmo. É, eu vejo essa questão toda como uma vitória do juízo, né? Porque todos aqui estamos... Exatamente. Então, Fada, Grace, em São Paulo, tinha... Diversos japoneses que foram importantes além do Kod Koma, diversos, né? Então, assim, nós estamos todos aqui e somos amantes, apaixonados pelo jiu-jitsu, né? Estamos falando dos protagonistas mais importantes, Hélio Grace, Oswaldo Fada, Carlos Grace, diversos mestres japoneses. Mas, no final, vitória do jiu-jitsu, né, Fábio? Exatamente. E é isso aí. É apenas a história que tem que ser contada, né? A gente não pode esconder, né? A história é verdadeira também. Com certeza. Com certeza. Estamos aqui para isso. Exatamente. Bom, é isso que é. Exatamente. Eu ia falar isso agora. É por isso que nós estamos aqui, entendeu? A gente quer dar voz, né? Ao pessoal do jiu-jitsu Fada para que eles possam falar o que eles acharem que tem que ser falado. Com certeza. Como eu já falei também que eu convidei outros mestres e está aberto o convite para outros mestres. Você sabe disso aí. Qualquer outro mestre da linhagem que quiser se manifestar, é só entrar em contato com a gente. Com certeza. A única coisa que a gente sempre dá preferência é o pessoal mais antigo que realmente viveu essa época aí. hoje você está presente aqui até porque você faz parte da geração nova, mas você é da família. Por isso que eu fiz questão de chamar você. Agora, uma coisa. Vamos falar de coisa mais quente aí, Renato. Tico grato aí pelo convite, Fábio. Não, lógico. Com certeza. Vamos falar que eu estou achando que essa conversa está muito boazinha, cara. Vamos falar de coisa polêmica aí, pô. Pessoal, o Sandro gosta. Eu sou pacifista. Mestre, espera só um pouquinho. É porque a live já está começando a travar por causa do tempo, tá? Não, vamos embora. É que a hora que a gente está falando já deu uma travada. Nada melhor... Fala. Nada melhor do que o Vasco Bento para botar essa conversa com todos os documentos que ele tem em mãos aí. Eu estou aqui com um bom aqui. Fala, mestre. Pode falar, mestre. Eu tenho aqui o aniversário do grande mestre Fábio aos seus 75 anos, graduando aí os seus mestres à faixa preta sétimo grau. A minha esposa está até colocando uma mesa aqui, né? Então, essa revista é a revista que há. Revista que há. Mostra a capa aí que não está dando para ver, mestre. Mostra a capa que não está dando para ver. Vira o telefone para a capa. Coloca no peito, assim, a capa do coisa, coloca no peito. Coloca no peito, mestre. Coloca a revista no peito. Aí. Uma foto do Rio de Congresso aqui, revista que há, em 1995. Então, vamos lá. Na matéria aqui, o grande mestre Oswaldo Fada, ele fez a graduação de alguns professores aqui do Rio de Janeiro, né? E esses professores, como eu disse anteriormente, a Academia Fada, ela acabou lá no prédio Bento Ribeiro. Ele foi para Valterre em 1979. 79. 79. 79. E depois, muitos atletas, outros faixas pretas, se juntaram ao grande mestre Fada, seguindo mais de perto o grande mestre Fada e participando também de suas graduações. Então, vamos lá. Aqui, ele formou, como faixa preta, sétimo grau, Valdomiro Santos, Itaborai Pereira, Rezende, mestre Jonas, Munir Salomão, Munir Salomão, Valdomiro Santos, é o Jonas Silva Oliveira, que eu falei aqui. Também, ele graduou alguns faixas pretas. Nessa ocasião, graduou alguns faixas pretas. Então, vamos lá. Ele graduou como Manuel Rodrigues dos Santos, a faixa preta, professor, que é lisa. Carlos Antônio, faixa preta, professor, lisa. José Egino, faixa preta, professor, lisa, que o grande mestre Egino era do rame karatê e do judô, e da luta livre. Então, ele migrou para o jiu-jitsu também, e aí o mestre, aqui tem que o mestre Fada o graduou, a faixa preta, professor. Luiz Carlos de Santana, nessa relação, faixa preta, segundo grau, Genilson, faixa preta, terceiro grau, Mário Pereira, faixa preta, terceiro grau, Cícero Salustiano Neto, faixa preta, terceiro grau, Luiz Carlos Guedes, faixa preta, quarto grau, Vasco Bento, faixa preta, quinto grau, e aí mais os mestres. Então, é como eu disse, depois que ele fechou a academia, ali para os anos 90, final dos anos 90, muitos e muitos professores e mestres juntaram para adquirir honrosamente um certificado do grande mestre Fada. O mestre, uma pergunta, voltando lá atrás, que é sempre uma dúvida, quem foram os professores do grande mestre Fada? Conta para nós. Olha, eu vou contar aqui, eu vou tentar ler aqui, rapidamente, para não perder o fim da minha vida. Então, os professores do mestre Fada direto foram ali, e os atletas do mestre Fada direto, da cadeia... Não, não, mestre, só um minutinho, mestre, só um minutinho. Eu acho que o que o Sandro está querendo dizer é quem foram, quem ensinou o mestre Fada, é isso, Sandro? Exatamente. É, é outra coisa, o mestre. Quem? Quem foi o mestre do Oswaldo Fada? Não, não, não era quem era o... Não, não. Foi o Luiz França, né? Foi o Luiz França. Foi quem deu aula para o grande mestre Fada. Daí saiu o Renan que pode responder. Exatamente. Ele tem a biografia do grande mestre Fada. Exatamente. Foi o Luiz França mesmo. Espera só um minutinho. Vamos voltar, então, para o Renan Fada, que eu tenho mais uma pergunta para ele depois. Renan, então, só para repetir aí. O Sandro perguntou quem foram ou quem foi o professor de Oswaldo Batista Fada. Na biografia do meu avô, diz que quem foi, o que ele diz é que quem foi o professor dele foi o mestre Luiz França. Por quanto tempo? Tem escrito isso na biografia? Padial, tem sim, cara, mas de cabeça agora eu não lembro. Mas, cara, a disposição novamente para se precisar estar com a biografia em mãos, eu trago isso tudo para vocês. uma parte. E o Luiz França foi o aluno do Conde Coma mesmo? Como é que é? Tem isso escrito lá? Tem, tem escrito lá sim, que o Luiz França foi aluno do Conde Coma. Ensinou, o Conde Coma ensinou a Luiz França que o Luiz França veio ensinar o meu avô na marinha o jiu-jitsu. Tá, deixa eu só fazer, posso fazer uma observação aí, Sandro? Claro. esse depoimento do Renan aí, ele consta também nesse livro aqui, o Jiu-Jitsu Acabou de Completos. Segundo o próprio mestre Fada, aqui nesse livro. Mostra de novo, Fábio. Esse livro que eu queria ver a capa. É, não, então nós estamos confundindo, tá? Então vamos lá, só para ficar claro para você. acho que você está falando de uma coisa e o Renan está falando de outra. Esse livro foi publicado pelo mestre Fada, é um livro raro, mas ele foi publicado, ele circulou, circulou normalmente, mas ele é raro, tem uma tiragem ilimitada. Tudo isso que você está perguntando está escrito nesse livro. O que consta nesse livro é que o mestre Fada ele demorou cinco anos para ser graduado pelo mestre França, pelo Luiz de França Filho, e em 1947 ele foi graduado em Faixa Preta. Tem outros livros que o mestre Vasco Bento citou, esse livro, inclusive, é do Guilherme Fada, que acho que é quem o mestre estava querendo lembrar. Isso, exatamente. É outro livro também que fala do Guilherme Fada, que fala sobre a vida do mestre Fada. agora, esse livro que, só para deixar claro, esse livro que o Renan está falando, ele, na verdade, não é um livro, ele é uma biografia que não foi publicada, que foi manuscrita pelo Oswaldo Batista Fada. Ele já havia comentado comigo dessa biografia, eu já sabia disso aí, mas, então, ele não é um livro ainda, vamos dizer. Ele é uma biografia que é um rascunho, ele é um esboço, vamos colocar assim, foi escrito de próprio punho pelo mestre Oswaldo Fada que o Renan está tentando viabilizar para realmente publicar isso daí, ou como um livro, ou como um filme. Está certo, Renan? É isso mesmo? Exatamente, Fábio. Isso daí não tem, não está publicado, isso está na sua mão ainda, é um rascunho, a gente poderia dizer que é um rascunho ainda, não é isso? É, Fábio, a gente, eu não posso, ficar falando muita coisa porque tem muita coisa em andamento, entendeu? Só para vocês ficarem cientes aí, porque... É só para, porque o Sandro estava perguntando de uma coisa, mas eu acho que ele estava confundindo, então, só para ficar claro, já existe um livro do mestre Fada publicado, que é esse que eu acabei de mostrar aqui, agora, o que o Renan tem em mãos é outra coisa, então, não vamos nem ficar se aprofundando. Vamos falar agora, eu quero falar de outra coisa, Renan, Existe hoje alguma medida legal, algum processo no sentido de quem tem o direito de usar o nome Jiu-Jitsu Fada? Como é que está isso aí, cara? Então, Fábio, a sua pergunta é se existe um registro sobre isso. só para citar um exemplo, a Academia Grace na década de 90, o que aconteceu? O Roryon abriu um processo lá nos Estados Unidos proibindo todo mundo, mesmo que fosse da família, não poderia usar o nome Grace Jiu-Jitsu, não poderia, teria que pagar royalties para ele e tal, então, por isso foi inventada outra denominação brasileira em Jiu-Jitsu e tal, Então, hoje a minha pergunta é o seguinte, o nome Jiu-Jitsu Fada, ele está aberto, pode ser usado por outras academias, tem alguma restrição legal em cima disso aí? Como é que está isso aí? Então, Fábio, você fez a pergunta muito interessante, como você falou a história dos Grace lá nos Estados Unidos, todo todo registro, como os dos Grace, como os dos Fadas, é preciso, tem que ser registrado no registro de marcas e patentes, correto? E no registro de marcas e patentes, o nome Fada, só quem tem por direito de usar, sou eu, Renan Fada, porque eu tenho o registro de marcas e patentes, é registrado no meu nome, então, só quem tem o direito de usar esse nome sou eu, tá? Mas, vem aquela longa história de muitos mestres que usam o nome até hoje, da mesma forma que eu falei da biografia, que está num processo de andamento, o nome Jiu-Jitsu Fada, hoje, ele se encontra em meu nome, a patente é minha, registrada nesse órgão que eu falei pra você aqui, tá? Mas eu também não posso, posso continuar falando? Pode, deve. Mas eu também não, eu também não acho por direito, eu sair mandando todo mundo parar de usar o nome Fada, porque muitos levaram o nome Fada até hoje, sendo de forma correta ou incorreta, né? Mas eu já tô com um grupo de pessoas que estão me ajudando, de advogados, do esporte, né? pra que as coisas vão, que venham se encaixando da melhor forma, tá? Mas pela sua pergunta aí, a gente ainda vai ter muitas novidades pela frente, mas o registro Fada hoje é registrado no meu nome, eu tenho um documento, tá? Legal do registro Fada. Legal, ô, 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 deixa eu fazer mais uma aí, ô, o Sandro fica dando risada lá, ele tá achando que eu vou fazer uma pergunta lá. Vocês estão botando o negócio pra pegar fogo, meu irmão. Lógico, pô, nós estamos falando de coisa. Mas as coisas precisam ser organizadas, essa live tá legal. Não, eu acho importante, eu acho importante isso, porque vocês são muito grandes, assim como representação, e a organizar essa casa é sempre, às vezes, um pouco difícil, mas é necessário, né? Então, deixa eu é necessário, eu quero deixar bem claro também a todos que estão aí na live, galera, eu não sou, eu não tenho inimizade com ninguém no jiu-jitsu, tá? Com ninguém, nem com meu primo Hélio, adoro meu primo Hélio, no dia da inauguração, academia, eu fui lá no dia da inauguração, eu já fui em várias reuniões de conselho dos mestres, antigos, eu não tenho nada contra nenhum deles, tá? As portas da minha academia estão abertas, mas quem quiser vem treinar, é... Espera só um pouquinho, Renan, espera aí que essa parte é importante, tá? Eu vou pedir dois favores rapidinho, mestre Jonas, tá me ouvindo? Mestre Jonas, o senhor tem que pedir para o Marcelo sair e conectar novamente porque o senhor está sem som, pede para ele sair e conectar novamente, tá? e mestre Vasco Bento, o senhor está mexendo no telefone e está cortando, tá? E está cortando a voz do Renan, deixa o telefone paradinho aí para ele não ficar cortando a imagem, tá? Se não faz barulho no telefone, ele corta a imagem do Renan, tá? Então vamos lá, de novo, o Renan, pode falar o que você está falando? Então, Fábio, deixar bem claro que eu não tenho nada contra nenhum deles, tá? A minha amizade, o meu coração não é aberto, é puro, não estou aqui para fazer inimizade com ninguém, com nenhum deles, tá? A hora que fizerem o convite, puder ir, vai ser um prazer muito grande, só que as coisas precisam ser organizadas, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho com o registro da marca FADA, tá bom? Só para todos aí que estão na live aí ficarem cientes, tá bom? Tá, agora vamos lá que eu quero fazer acho que a pergunta principal, Renan, que nós estamos chegando no limite do horário aí, tá? O que que você acha que é preciso, você como é o representante mais novo da família aí, que provavelmente é o que vai dar sequência aí, né? Aos seguidores, o que você acha que é preciso para que esses grupos que estão divididos hoje, os seguidores, né, do Mestre FADA, eu acredito que são basicamente três grupos, tá? O que que você acha que é preciso para que esses grupos se unam? Você acha que isso é possível, né? Você acha que isso é possível e como isso seria possível? Fábio, é... Eu sou um cara muito reservado e eu procuro não ficar me metendo em fofotas, é... Procuro não ficar... Eu sou mais de escutar do que... do que ficar criticando, né? Porque eu também sou um ser humano, posso errar a qualquer momento e... Então, eu não sou de ficar apontando muito o dedo para os erros dos outros porque eu também erro, né? Seria de muita importância se essa união de todos nós seria muito importante se não existisse a vaidade. Porque nos... nos eventos que eu vou, que eu frequentei, a vaidade é muito grande, entendeu? E eles acabam levando para o coração, um não fala com o outro, é... uma série de coisas que muitos mestres já sabem como funcionam. É... Para ficar mais claro, é... Eu... Por mim, poderia se unir todo mundo, entendeu? Porque se todo mundo lutar em prol de um objetivo, que é o jiu-jitsu fada, independente de vaidades, pô, a gente explode, bicho. Entendeu? A gente explode. Hoje nós somos menores, porque não tem união. Porque se tivesse união, as coisas estariam muito melhores para todos nós do jiu-jitsu hoje em dia. muito bem. Sandro, como é que está? Tem alguma pergunta aí? Dá uma olhada aí para a gente. Não, tem bastante perguntas, eu estava concentrado aqui tentar colocar o mestre de volta, na live, então não estava lendo, me pegou no pulo aqui. mas eu tenho realmente perguntas para os dois, então, para o Renan e para o mestre Vasco. Ô, Sandro, deixa eu falar mal, Sandro, só um minuto. A gente vai ter que encerrar, porque já está travando você aí. Então, se você tiver alguma pergunta, faz uma pergunta rapidinho para o Renan, porque senão vai cair todo mundo aí. eu gostaria que sempre há uma grande curiosidade para quem não está mais aqui. Então, falar de uma personalidade que não está mais no nosso plano, é difícil das pessoas quantificarem isso. Então, fala um pouquinho, vocês podem ver o neto e outro aluno, como era a personalidade do grande mestre Fada. Fala o máximo que vocês puderem ilustrar aí do grande mestre para esse público que não o conheceu. Manda lá, Renan. Então, galera, falar do meu avô é motivo de muito orgulho, primeiro, pela história dele, pelo que eu acompanhei, pelo que a minha família diz, pela história do jiu-jitsu. Ele era um cara super atencioso, gostava muito de ajudar os outros, né? Não à toa que ele tem essa história aí no jiu-jitsu sobre pessoas paralisadas infantil, né? Essa série de coisas aí que todo mundo já sabe. O que eu tenho para falar do meu avô é isso. Foi exemplo para mim o tempo que eu convivi com ele, né? Eu não tive o prazer diretamente de aprender com o meu avô, eu queria muito, mas eu não tive esse privilégio, né? De participar de aulas dele. Uma vez ele foi me ver numa competição que eu lutei em Bangu, né? Eu era a faixa amarela ainda. Falar do meu avô é isso, é motivo de orgulho, é motivo de exemplo e é o que eu tento seguir e, assim, parece a história que o meu avô viveu lá atrás é exatamente o que eu vivo hoje, né? Essa dificuldade, teve muitas dificuldades lá atrás que eu tenho no jiu-jitsu hoje e numa série de coisas de vida que parece que acontece da mesma forma comigo e serve para eu aprender, para eu refletir, que eu tenho que seguir em frente que eu estou no caminho certo. Mestre Vasco, conta um pouco aí da personalidade do mestre, do grande mestre. Ô, mestre, coloca o telefone mais pertinho que está cortando. Diretamente, assim como dessa família aí, o mestre fora do jiu-jitsu, era bagunceiro, era bagunceiro, a dona Isélia não ficava para trás, tudo bagunceiro. A gente ia para a praia junto, eu, rapazinho, a gente ria muito, ele fazia a gente rir muito, ele contava muitas piadas, era muito legal, muito bacana, era muito agradável estar com o grande mestre Fada. e nas noitadas da casa do mestre Fada existia um salão, existe, né, um salão lá em cima e ele reunia um grupo da Fada de Faixas Pretas que eram amigos para fazer uma seresta lá à noite nos finais de semana e eu sempre participava, participava de praia, participava de tudo dessa família aí, eu estava sempre junto com eles. Então, ele, dona Isélia, gente fina demais, fora do jiu-jitsu, o Fada só fazia a gente rir, era muito bacana, muito legal, muito gente fina, a Rosinha também era gente fina, o Faval, filho do Fada também, que chegou até a Baixa Azul, não levou à frente também, mas também gente finíssima também e eu quero agradecer a família Fada e o que eu sou hoje como mestre e oitavo grau, eu agradeço a essa academia Fada aí e aos meus professores também, Ivan Batista e o ouvido de Gérgio Oliveira e o mestre Xandu também. Agora, mestre, só para completar aí, o Sandro é músico, o senhor falou que vocês faziam seresta, o senhor era melhor de música ou de jiu-jitsu? Lá na casa do grande mestre Fada era melhor na música, agora ali o pau quebrava, era desafios e desafios contra várias artes marciais, porque o jiu-jitsu era muito desafiado, então lá era pau-pereira mesmo. Aí o Fada não desafiava ninguém, na verdade, pelo menos que na década de 70 que eu vi, na década de 60, um pedacinho que o pessoal conta, aí não, eles eram sim desafiados, aos domingos, então, aparecia muita gente lá para fazer esse desafio. Lá o pau-pereira, mas a gente só ria, a gente só se divertia, era muito divertido. Que legal. Mas falando da brincadeira aí do Fábio, é que aqui atrás tem um violão e hoje botei um kimono no violão porque fizeram piada comigo hoje. O mestre Malibu, Sérgio Malibu, falou assim, pô, nada a ver esse violão aí atrás. Então eu falei, agora vou colocar um kimono no violão. Então posso deixar um recado rapidamente no ar? Um recadinho? Pode falar, claro. Lógico. É porque vocês tocaram no assunto por que que não se une? É porque eu vejo no Wikipedia aí do pessoal, aí eu ligo o pessoal e falo, pô, mas essa história aí está errada, eu tenho aqui assinado por grandes mestres, vários mestres, vivi isso aí e esses nomes daí estão errados, não tem nada a ver com isso. Ah, mas foi o que eles me passaram, quer dizer, pessoas que não fizeram parte passaram para eles a história do jiu-jitsu e cada um conta é uma história, mas eu acho que aqui no CMJJJ eu acho que é a única a única a única a única entidade que é o CMJJ que tem o pessoal do primeiro time e segundo time e outras tem aí do terceiro time e alunos dos alunos que eu já falei que são valorosos, né? Essa turma. Então nós temos aí José Lopes Coutinho que pertenceu ao segundo time. Quer saber da história? É com ele. Com José Lopes Coutinho segundo time, Valdomiro Santos vive aí com a gente mais de 80 e poucos anos do primeiro time e tem aí o Renan Fada. Então a história da fada verdadeira de Oswaldo Fada de Bento Ribeiro eu digo de Bento Ribeiro porque o pessoal também tem que saber que existiam duas fadas, né? Com muita honra existiam duas fadas aí. Uma de Cascadura que era do Humberto Fada irmão do do Oswaldo Batista Fada e o Elin que era o o filho dele, né? E o Elin tava direto lá com a gente lá na década de 70 fazendo os treinamentos participando dos treinamentos e depois fez parte aí da fada do time da fada aí também de grande honra aí de lutador desse segundo time aí. Então existem várias histórias, né? Então nada melhor do que contar uma história com quem tem aqui do primeiro time do segundo time do terceiro time que o restante é tudo do segundo primeiro e terceiro time e as histórias que eu vejo são de alunos de alunos que ouviram falar e muita coisa errada muitos nomes que não batem, né? Então eu tô sempre questionando e aí acabo arrumando alguns inimigos aí mas eu gosto de todos também não tenho assim nada contra, tá? Eu só quero ajustar a história meu interesse é ajustar a história porque teve gente que chegou bem depois bem depois não estiveram nem perto do mestre do quadro e contam uma história que é diferente da realidade que tem aí os documentos que eu tenho aqui. Pessoal eu gostaria de esclarecer aqui que o mestre Jonas o grande mestre Jonas Silva ele caiu da live e não estamos conseguindo colocá-lo novamente é bem possível que a gente encerre agora sem aí ele dá o seu parecer final que é uma pena peço desculpas mas por problemas técnicos não tá conseguindo voltar não tô não tá dando jeito aqui não a gente precisa fechar porque a minha bateria vai acabar também Sandro é vamos vamos finalmente eu vou pedir pro mestre Vasco dar o seu parecer final aí boa noite depois pro Renan Fábio e a gente vai encerrar isso aí uma boa noite aí para todos os ouvintes vi aqui também muitas perguntas no outro celular de Arlan Maia de Marcos Henrique Feiticeiro e entre outros e outros aí como Hércules Batista muitas perguntas que não que não foram feitas aí né e quero agradecer a todos os ouvintes quero agradecer ao Sandro pelo convite ao Fábio pelo convite muito obrigado a vocês tá aí obrigado aos participantes aí também Renan com você vamos lá Sandro e Fábio primeiramente agradecer a vocês pelo convite foi um prazer imenso tá esclarecendo um pouco da história do Jiu Jitsu fada é a minha intenção não é ofender ninguém não é criar inimigos críticas nós sabemos que todos nós vamos ter também vamos ter elogios e a gente tem que ter a sabedoria e olhar pra frente pra que o Jiu Jitsu seja melhor a cada dia né deixar as vaidades de lado é queria agradecer a todo mundo que eu conectei aos meus alunos né aos meus amigos é obrigado pela presença de vocês aí por estarem é por estarem perdendo um tempinho de vocês aí mas com certeza é por um por uma boa causa tá e dizer que o Jiu Jitsu aí a gente dá pra fazer amigos não inimigos né se a gente costuma falar muito lá na academia né que Jiu Jitsu não pode trazer inimizade né então é mais pra esclarecer e agradecer a todos caso precisem de uma outra live aí que eu traga a biografia do Osvaldo Fada e outras outras coisas fotos e tudo tá eu tô à disposição aí de todos vocês falou falou um grande abraço a todos aí que maravilha é Fábio deixa eu fazer aqui meu boa noite antes faz por último é falando aqui das perguntas todas da live elas estão elas vão ficar no canal vão ter essas perguntas lá a gente vou tentar respondê-las vou falar com o mestre Vasco com o Renan com o mestre Jonas eles se protificam de responder pra mim eu passo pra galera aí que precisar dessas respostas o pessoal tá ansioso pela próxima live a gente realmente pode marcar o Luciano Mendes aqui fez vários comentários e falou pô eu quero mais e tal Marcial um abraço pro Marcial escritor Marcial encerrando nosso amigo aí que tá sempre presente também e muito obrigado a vocês pelo seu tempo pelo seu pelo seu conhecimento né passado e também por esse esse posicionamento né em prol de unificação isso é muito bonito uma boa noite a todos boa noite fica com Deus boa noite beleza pessoal obrigado pela presença de todos aí espero que tenham gostado é conforme eu falei é os outros professores da dos seguidores que tiverem interesse em participar principalmente os mais antigos tá a gente tem interesse em falar com os mestres mais antigos tá é entre em contato com a gente e a gente com certeza vai abrir o espaço aí com o maior prazer tá bom grande abraço pra todo mundo aí obrigado pela presença de vocês aí boa noite pessoal um abraço hoje hoje ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL